Bom, e hoje foi dia daquela preguiça da molecada. Cerca de 3 milhões e meio de alunos da rede pública retornaram às escolas em todo o estado de São Paulo, na região de Aracatuba, Rio Preto e Presidente Prudente. 77 mil alunos voltaram às aulas hoje. O cenário não deixa dúvidas. É época de volta às aulas. Um período de mudanças e adaptações para os estudantes. Por essa razão, o calendário escolar da rede pública instituiu os dias 1 e 2 de fevereiro para a realização de acolhimento aos cerca de 77 mil alunos do Oeste e Noroeste Paulista. Em todas as escolas da rede, a equipe gestora preparou atividades voltadas para o acolhimento e interação entre os alunos. A iniciativa é inspirada em uma prática das escolas de tempo integral, que também promovem as atividades nesta época, com cuidado especial aos novos alunos.